E aí, o carro do Scooby-Doo, o Havan, Mr. Machine, mais um buzz aqui, esse aqui eu acho que tá funcionando E aí rapaziada, pessoal, começando mais um vídeo aqui na feirinha de Guarulhos Começando com esse item aqui, o Monstros S.A. original, muito louco, a gente tem também hoje, olha esse wood aqui E é isso aí, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal A gente tem também um grupo de colecionadores, se tiver interesse, chama lá no Instagram É isso aí, começou, galera, mais um vídeo, traça oito Guarulhos Dá uma olhada, hoje tem dois aqui, um tá funcionando, não sei se vai dar pra ouvir Muito louco Esse aqui não tá funcionando Esse que tem do lado aqui não tá funcionando Esse aqui também não tá funcionando Tem o Supla também, ó Pelucinha, pelucinha tem bastante, ó Tem o Rio Leão, ó, tem a peluça do Big Brother Ó, essas pelucinhas não estavam lavadinhas, ó Galera vai meter na mão, vai meter na mão Aí fica sujo, vou ter que lavar de novo Bastante coisa de peluça também, ó Tem ali um setzinho da Disney ali, ó Lacradinho Tem transformers ali, ó, eletrônico Aquele ali fala Transformers aqui também, ó Esse aqui é da Asbro, ó Olha que louco Muito louco, hein Aí, ó, carros E tem as miniaturas, ó Aqui eu tenho miniatura Disney Tem mini crack Xeracão, ó Xeracão original, ó Muito louco Tem Frozen aqui também, ó Os três aqui é Frozen Todos originais, ó Aqui, ó Toy Story também, ó Aí na média de 30, 35 Ursinhos Carinhosos aqui também, ó Esses são originais da Estrela, ó Coleção Visa Playmobil Ó, tem as Actions aqui também, ó Tem um pouco de Actions Eu trouxe, ó Exterminador Assassin's Creed Tem Camerider aqui também, ó Na média de 70 reais, ó Isso aqui também é original, ó Muito louco Olha, Batman, Rebem E é isso aí Vamos seguir na caçada, galera Aqui hoje, ó Tá frio A cheirinha Ainda tá muito cedo Mas a cheirinha já tá enchendo, galera Ó, isso aí Aí, ó Carro do Scooby-Doo, ó A van Mister Machine, ó Muito louco essa aqui, ó Tem uns Tem uns Disney aqui É do Mulan, se não me engano Não tenho certeza Tá zeradaço também, ó Só precisa dar uma limpada, né Hoje é dia do De Toy Story, ó Mais um Mais um Buzz aqui, ó Esse aqui eu acho que Tá funcionando, ó Muito louco Mas esse aqui tá em inglês, ó Muito louco Tem umas Mônica ali também, ó Mônica e o Cebolinha Mário sempre tem também, ó Star Wars aqui também é original Não, esse não é original, não Esse aqui é Piratinho Mário também tem aqui, ó E é isso aí Aí, ó As Action Maneira aqui, ó Brax também Brabão Tem aqui, ó Caramba, esse aqui Eu não lembro o nome dele, mano Mas tá louco demais, ó Spider-Man Ó, o Gambit Gambit tá louco também, ó Tem uns SOS Comando E esse aqui, ó Quem lembra, mano Dos Ewoks, ó Star Wars, mano Muito louco Tinha até o desenho também Antigamente E tem top, galera Só coisa boa hoje aqui Na banquinha do Fábio, ó Tem Maligna Braba aqui, ó Brabíssima Essa, hein A estrela, ó Esse Antigona tá um pouquinho ralado, ó Tem Star Wars aqui também, ó Tem Senhor dos Anéis Olha os lutadorzinhos aqui, ó Louco demais, ó E tem uma máquina de pum aqui, ó Eu tenho uma Olha, ó Essa tá funcionando também A minha também tá Olha aí que louco Muito louco As lolzinhas aqui, ó Minha filha Minha filha pira nas lol, hein Hoje tem as lolzinhas aqui também A original Essa aqui também é lol, ó Essa assim com o cabelo Dos pets Eu nunca vi, mano Lolzinha com O pet, ó Essa aqui é a normal que eu conheço O pet também Olha aquela noz do A Era do Gelo, ó Difícil achar assim, mano É, né, mano É, ó Muito louco É o ímã, mano É bem difícil de achar, ó E tem um cascão aqui Que também tá zerado Parece que saiu da loja agora, mano Só que ele tá sem a camiseta, mano Tem a camiseta amarela, ó Original também, ó Novinha a pintura, ó Sensacional É isso aí Enquanto isso, na sala de justiça E aí, rapaziada Pessoal, vou deixar aqui meus parabéns pra Bruna Aniversário dela esse domingo Tem bastante gente querendo deixar essa recadinha Assiste aí até o final Oi, maninha do meu coração Parabéns Você é muito especial pra mim Que por onde você passa Você transmita essa alegria Que você transmite Te amo muito Um beijo Oi, pro feliz aniversário Muitos anos de vida Que você sente essa pessoa maravilhosa Com um coração enorme Com a intenção de agradar todo mundo sempre Parabéns, Tiago Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Que você me divertiu Que você me divertiu Que você me divertiu Que você me divertiu Que eu me divertiu Que eu me divertiu Estou aqui pro meu chá branco De lixia Sabor lixia Pela brindar o seu aniversário Meus parabéns Deus abençoe você A sua casa Todos que te amam Todos que te cercam Feliz aniversário Rica Parabéns, Bruna Muitos anos de vida Muitos negócios ainda Que a gente tem pra fazer junto Tudo de bom Que acontece ainda esse ano, tá? E lembra que quem tá contigo É Deus Parabéns, Bruna Muita saúde Muita luz E que você receba Toda essa alegria Que você proporciona pra gente Com os nossos brinquedinhos Tá bom? Parabéns, lindona São Paulina Muitas felicidades Muita saúde Muita paz Muita alegria Muita força E essa força Que você transmite pra nós Tá bom? Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Deus abençoe Feliz aniversário E um dia nós vamos re-sai Muita luz Feliz aniversário Tudo de bom Sempre Continua sendo essa pessoa maravilhosa Que a gente ama tanto Beijo E vem aqui pra dar um parabenizar E vem aqui pra dar um parabenizar Pra esse dia Que Deus me aprecerá Que Deus me aprecerá E me proporciona Muita paz E a felicidade Que você merece E me fazer essa pequena melagem Que você merece Parabéns Tamo junto Ei Bruna Venha através desse vídeo De parabenizar Com esse novo ciclo Se inicia Desejo muita paz Muita saúde Sucesso Sempre Eu quero te mandar Os parabéns Que eu já fiz aniversário Que é um dia muito especial Que é um dia muito alegre Pra você De muita paz De muita alegria De muita prosperidade Um forte abraço Deus parabéns E aproveite bem O dia de hoje Parabéns Bruna Muitas alegrias Nesse dia Feliz aniversário Que tem muita saúde Muito sucesso E que suas realizações Se concretizam Tudo de bom De melhor Desculpa a correria Loucura O Leon tá quase chegando Logo logo Ele vai tá aí Pra dar umas Apertada em você Um beijo Meu Do Lelis E do Leon Oi florzinha Tô passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Que esse novo ciclo Que se enicia Na sua vida Seja cheio de bênçãos Cheio de coisas boas E Agradecer também Pela amizade Pela parceria Durante esse tempo Que você é muito amada Pela gente Você é muito especial Pra gente Te desejamos Um feliz aniversário Oi Bruna Tigo velho É aquele dia Desejo muita felicidade Muita saúde E paz Que você seja maravilhoso Feliz aniversário E muito obrigada Por ajudar a gente A completar Nossa coleção No Tom Stone Fala Bruna Boa noite Tudo bem? Bruna Tô aqui pra te desejar Um feliz aniversário Passando aí Passando aí pra desejar Um feliz aniversário Muita saúde Muita paz Muita amor Que você consiga realizar Tudo que você ainda quer Beijão Fica com Deus Tchau, tchau Feliz aniversário Muito obrigado Por tudo que você fez Por mim E que tenha uma Ótima vida Muitos anos de saúde Muito obrigado Por tudo Oi Bruna Passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Que Deus abençoe Ricamente a sua vida Viu? Com muita saúde Muita paz E muito sucesso Na sua jornada E quero agradecer também Por você ter tanto carinho Com meu filho Com o Rubens Viu? Tudo de bom pra você Feliz aniversário Bruna Que Deus te abençoe Obrigado Obrigado pela amizade Obrigado por nos tratar Tão bem A mim Albinho Principalmente Meus parabéns Oiê Chegou o dia Trintou Passando pra te desejar O melhor Que essa vida Pode te dar Que Jesus te abençoe Dizer que eu torço muito Por ti Que tudo vai ficar bem Tudo vai dar certo Dizer que você pode contar comigo E você sabe disso E dizer que eu te amo muito Tá bom? Um beijão Deus abençoe Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho